Existem algumas dúvidas também sobre a relação entre os animais de estimação e o coronavírus. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não há nenhuma comprovação de que os humanos possam transmitir o vírus aos seus bichinhos, só que alguns cuidados devem ser tomados. Na área de recreação para cães, no Parque Buenos Aires, em São Paulo, o movimento é bem diferente de quando o coronavírus não estava em evidência. Primeira vez, que está vazio desse jeito a primeira vez. Quem gostou foi a Mariana. Com um espaço só para eles, Biju e Nankin pareciam os donos do parque. Agora, por causa do coronavírus, tem muito menos. Pelo menos os dois estão com o parque só para eles. O que você está achando disso? É super legal. Eu sempre quis assim, quando tivesse bastante cachorro sem esse negócio do coronavírus, que eles tivessem meio que o rei do parque. Cães e gatos também podem contrair o coronavírus, mas não há relatos de transmissão para humanos e nem de humanos para pets. O coronavírus canino, que leva a diarreia, está associado com o parvovírus. É uma doença relativamente leve. Tem a vacina, que é a vacina polivalente, conhecida como V8 ou V10, e não passa nem para a gente, nem para gato. É específico de cães. Ao contrário dos cães, o coronavírus nos felinos causa a peritonite infecciosa, que é a inflamação do peritônio, e é fatal. Não existe vacina e também não existe tratamento. Na verdade, é uma virose bastante grave para o gato. Da mesma maneira que para o cão, essa coronavirose felina, ela não passa nem para cães, nem para pessoas. É gato para gato. Enquanto a transmissão entre pessoas ocorre pelo contato com as secreções contaminadas, nos animais acontece pelo contato com as fezes infectadas. Por isso é importante sempre manter limpo o ambiente onde vivem os pets. A recomendação é que pessoas com coronavírus evitem se aproximar dos animais domésticos e sempre lavar as mãos antes e depois de brincar com o gato ou o cachorro. Um cuidado que deve ser tomado não só em tempos de coronavírus. É sempre, você tem que cuidar direto. Uma criança está dentro de casa, uma criança suja, faz bagunça, tem que estar limpando.